Música Nós terminamos o programa de hoje, obviamente, fazendo uma justa homenagem e lembrando deste grande ídolo que o país perdeu ontem no dia do trabalho. Um ídolo que foi para o andar de cima justamente no dia do trabalho. Ele que trabalhou a vida inteira e lutou para superar os seus próprios limites. Acho que a imagem que todo o Brasil vai guardar sempre dele é a imagem da volta vitoriosa em que ele segurava a bandeira brasileira com muito orgulho. Um gesto muito raro num país em que as pessoas geralmente não têm orgulho de ser brasileiras, não têm orgulho de ostentar esta cidadania. Enfim, cada vez que ele desfilava pelo mundo carregando aquela bandeira, era um pouco dos nossos corações que estava ali com ele. A gente sempre termina o programa com música e não vai deixar de terminar hoje. A gente termina com música e com uma certa alegria no coração, se é que isso é possível. Porque ele cumpriu a missão dele aqui no plano físico e a gente ainda tem que cumprir a nossa, terminar de cumprir a nossa, tentar transformar esse país numa coisa mais decente como ele tentou. Um beijo muito carinhoso para ele, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu Brasil, é isso aí. Música 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 Música